No próximo capítulo da novela cheias de charme. Cida diz a Conrado, que quer aproveitar os dias, em que Isadora estiver no Brasil para sair com ela. Rosário grava sua música no estúdio de Cleiton e Socorro observa. Tem a briga com Sandro por condução do caso do Puxadinho, e ele conta que pagou dívida com camisa autografada do Vasco. Brunessa e Rodinei se encontram. Socorro invade estúdio de Cleiton e queima equipamentos. Isadora ouve Cida pedindo, para ir à Ípica com Conrado, e se oferece para acompanhá-los. Rosário descobre que não pode levar CD novo à viagem e leva antigo. O tratamento de pele de Cheyenne dá errado. Penha descobre que Sandro falsificou camisa para dar ao agiota, e o expulsa de casa. Isadora observa Conrado andando a cavalo, e o elogia. Sidney vê Inácio de mau humor, e o aconselha a ir atrás de Rosário. Cheyenne decide ir de rosto coberto para o sol. Conrado demonstra interesse em Isadora, e Maslova o repreende. Rosário descobre que Fabián está na praia. Isadora observa, enciumada, Cida com Conrado. Rosário descobre que Sandro falsificou camisa para dar ao agiota, e o aconselha a camisa para dar ao agiota, e o aconselha a camisa para dar ao agiota, e o aconselha a camisa para dar ao agiota, e o aconselha a camisa para dar ao agiota, e o aconselha a camisa para dar ao agiota, e o aconselha a camisa para dar ao agiota. Tchau.